É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum O bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, o pio é rico Mas tá tipo com o vavazinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum